E o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, deve ser solto da cadeia ainda hoje. Ele ficou preso por seis anos e era o último que estava preso, que dá a operação Lava Jato. Agora, Cabral deve ir para a prisão domiciliar e usar tornozeleira eletrônica. A liberação do ex-governador vai ser possível depois do Supremo Tribunal Federal considerar excessivo o tempo de prisão preventiva em uma das ações que ele era alvo. Para o STF, a prisão preventiva tem que ser algo temporário e não pode durar tanto tempo sem uma definição, sem uma decisão definitiva. Para o ministro do STF, Gilmar Mendes, que deu o último voto a favor da liberdade de Cabral, a prisão do ex-governador representava a antecipação do cumprimento de pena. Sérgio Cabral foi preso em 2016 sob suspeita de comandar uma organização criminosa que fraudava licitações e cobrava propina de empreiteiras. As penas somaram 425 anos e 20 dias de prisão. E a liberdade de Sérgio Cabral foi duramente criticada por autoridades que estiveram à frente da Operação Lava Jato. O senador eleito pelo Paraná e ex-juiz federal Sérgio Mouros se manifestou nas redes sociais. Ele disse o seguinte, Sérgio Cabral solto, a responsabilidade fiscal abandonada, as estatais ameaçadas pela volta do loteamento político. Vivemos tempos desafiadores, nos quais a honestidade parece ter sido banida. Lutaremos no Senado para restabelecer a verdade e a justiça. O seu apoio será fundamental. Então, um trecho aí, né, postado nas redes sociais pelo Sérgio Mouros, senador eleito. Agora, Sérgio Mouros, o deputado federal eleito e ex-procurador e ex-coordenador da Lava Jato, o Deltan Delayon, também, né, fez duras críticas. Ele afirmou que quando você olha para o tamanho e a gravidade dos crimes, estamos falando de alguém que só em contas no exterior tinha 100 milhões de dólares em propina. Sem falar o montante que ele desviou aí. Se formos converter pelo câmbio de hoje, seria mais de 500 milhões de reais que foram para o bolso dele, referindo-se a Sérgio Cabral. Além disso, Delayon também falou, né, que trata-se de alguém que tem influência a ponto de subverter as regras de um presídio em benefício próprio. Música 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 Música